Acorda, menina, que Mirinha Brega chegou. Minha gente, a gente tá indo comprar peixe. Eu tinha ido ontem, só que aí tava cheio de gente, minha filha, repleto de gente. Parecia um monte de formiguinha atrás de açúcar. Eu digo, menina, eu não vou não esperar, não. Eu digo, vou deixar pra ir hoje, que Maguila tá em casa, e a gente vai de moto logo cedinho. Seis horas da manhã, gata. Olha, não tem ninguém aqui, minha filha. O segredo é esse. E logo cedo. E, minha gente, olha, eu como peixe Semana Santa. Eu como o que tiver, minha filha. Tem gente que só come peixe, né? Mas eu como carne, e se não tiver dinheiro pra comprar peixe, minha filha, eu como qualquer coisa. Eu não tenho isso, não, viu, minha gente? Mas como sou bom dinheirinho, eu digo, vamos, Maguila, vamos comprar um peixinho pra gente fazer. Aí também comprei aqui coco, né? Geralmente eu saio olhando ali qual é o mais seco. Eu gosto, geralmente, do mais escurinho, né? Eu acho que os mais claros são os mais verdinhos, né? E eu gosto dele mais sequinho. Quanto mais sequinho, mais docinho. Na minha mente é assim, viu? E o bom, minha gente, é que o rapaz rala ali na hora, viu, minha filha? A gente não tem nem trabalho de ralar. Aí eu ainda dei uma paradinha pra comprar cebola, coentro, né? Depois eu fui na casa da minha sogra. Aí depois a gente foi pra casa, né? Quando eu cheguei em casa, a Yasmin tava ali fazendo crepioca pra gente tomar café. E já, já tem vídeo, viu, gata? Limpando o peixe. Olha ele, minha gente. Vou agora fazer a lavança aqui, né? Saio botando ali debaixo da torneira. Tirando ali aqueles langanhas, aquelas coisinhas pretas que tem ali dentro, né? Ainda bem que ele já vem cortado, viu, minha gente? Eu mando o cara cortar e tirar todas as escamas. Mas eu só faço só lavar e tirar algumas coisinhas que ficam, né? Esses três aqui, minha gente, eu vou guardar ele pra assar outro dia. Aí eu dei umas cortadinhas ali nele, né? Botei um salzinho. E já vou guardar ali dentro da vasilha pra fritar amanhã. E esse outro aqui, eu botei ele pra toalha pra secar, né, minha filha? E já vim fazer a fritança aqui pra fazer ele hoje. Aí saio botando ali as postas, né? E as cabeças, minha filha, eu vou botando aqui, ó. Pra ir secando também, pra poder fritar também. Pra poder fazer o pirão, viu, gata? Aqui, Maguila e Yasmin não gostam, minha filha, de peixe no coco, não. Então, eu faço frito. Botei o limãozinho ali que Maguila gosta, né? Aqui as cabeças que eu tô fritando. E agora eu vou fazer aqui o leite do coco, né? Pra poder fazer o pirão. Refoguei a cebola, tasquei aqui, ó. O leite do coco, as verdurinhas que vocês estão vendo aí. Coloral. E agora eu vou vim com a cabeça de peixe já fritinha, gata. Eu sempre gosto de fritar antes de cozinhar, né? E aí, minha filha, eu botei um salzinho, deixei cozinhar. Quando esfriou, eu já vim passar aqui no liquidificador, minha filha. Olha, aqui você aproveita todos os nutrientes que tem a cabeça do peixe fazendo assim, minha filha. Botei ali dentro, bati, bati. Depois eu coei, né? Pra poder tirar lá as espinhas, né? Aquelas coisas que ficam. Olha como ficou, minha filha. Bem cremosinho. Aí já vem tascando aqui a farinha, minha filha. Pra poder fazer o pirãozinho, né, gata? E olha só, não demorou muito tempo não, minha filha. O pirão já estava prontinho, olha. Ah, minha filha, eu ganhei essa cestinha aí de chocolate da minha amiga. Aí eu olhei pra essa cestinha, digo, eu não vou jogar não. E as minhas pegam ali aquele sachê do joguinho e botam aqui dentro. Olha como ficou organizadinho, minha filha. Aí eu digo agora, vamos lá pra esse cabelo que estava durado na gota. Hoje eu vou só hidratar ele assim, minha filha, com esse shampoo nutritivo. E hidratei ali, né, gata? Não matizei não, vou matizar outro dia, né? Aí eu digo, eu vou dormir, não vou almoçar agora. Não estou com fome, mas fui dormir, né? Quando pensa que não chega uma grana, liga a luz. Vamos comprar um negócio pra fazer o ovo de páscoa. Eu disse que meu filho me ditei agora, eu vou dormir. Ele, não, depois você dorme. Aí lá vai eu me levantei, minha filha, pra poder ir com ele. Pra poder comprar as coisas, minha filha. Ele estava virado no samurai, minha filha, com a abstinência do doce. Aí, minha filha, comprando ali aquelas coisinhas ali. Daqui a pouco eu mostro pra vocês tudinho e o valor das coisas, viu, minha filha? Saio botando tudo ali, Maguila ali com a abstinência dele. Aí, quando chega em casa, já veio eu tirar, né, gata? Olha só, minha filha, que foi que eu trouxe essas coisinhas aqui tudinho, ó. Esse tablet aqui de chocolate branco, brigadeiro já pronto, beijinho, chantilly, umas bolinhas ali, umas forminhas pra botar o ovo da páscoa. E olha o tamanho do doce de leite que Maguila trouxe, viu? Tinha o menor, mas ele só quis o grandão, minha filha. Aí, tudo deu R$ 143,87 centavos. Gente, essa forminha aqui eu já tinha, que foi que elas me comprou ano passado, da Shopee. E depois eu vou fazer aqui o ovinho, viu, gata? Com vocês. Bastante gostoso. Comer uma peixada em casa e ainda sobrou. Não, até agora eu quero a sobremesa. Ou seja, gente, já. Tchau.